Estamos aqui hoje no Dalvidito e aproveito para dar algumas dicas. Nós importamos o Pascoal Toso, fazem já ao redor de quatro anos e temos a grande satisfação de ter acompanhado a evolução dessa companhia. Tanto da parte da vinícola, Pascoal Toso, com a própria contratação e consultoria de Pohops, que tivemos a oportunidade aqui de degustar vinhos de excelente qualidade, cada vez melhorando mais. E a parte da Interfood, uma empresa de grande expressão nacional em termos de importadores. Estamos entre as quatro maiores importadoras do Brasil em termos de volume. Importamos de vários países, várias etiquetas, vários rótulos. E estamos hoje presentes aqui justamente com a linha Pascoal Toso, que vem lançando vinhos de alta qualidade, de alta gama. Mas também devemos lembrar que para o dia a dia, para o acompanhamento da refeição do dia a dia, temos vinhos de boa qualidade por um bom preço. Então temos, por exemplo, um Pascoal Toso varietal, que a gente chama, e aí eu dou uma particular atenção para o Sauvignon Blanc, que é um excelente Sauvignon Blanc, feito em Mendonça, em Barrancas, onde eu acho que completa aí justamente a combinação preço e qualidade. Se quisermos ir mais adiante, a gente já consegue ir para um reserva, que degustamos aqui, tanto o Malbec como a versão Cabernet Sauvignon. Podemos ir até mais a fundo, ou mais no top, com o Madalena, que é um projeto feito justamente com o Paul Hopps, que nós começamos com ele em 2002, hoje nós estamos com a safra 2005, que é um excelente Malbec, 95% Malbec, Malbec, desculpe, e que realmente exprime tudo o que há de melhor em termos de terroir, em termos de o que o Malbec exprime em termos de Argentina. Então acredito que o vinho é isso. Ele consegue agregar, ele consegue realmente reunir bons companheiros, boas conversas, porque ele consegue justamente fazer uma harmonização. E harmonização eu entendo tudo isso, amizade, refeição, vinho, tudo o que é de bom na vida. Obrigado.